Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada do Pacotão de Reforços aqui no canal. Hoje é dia de falar dos São Paulo, os jogadores que podem estar chegando no Tricolor Paulista nessa temporada para fortalecer o elenco do técnico Hernan Crespo. Então antes de começarmos a falar das notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo. Vamos bater régua de likes nesse vídeo. Não esqueça também de se inscrever e ativar as notificações para vocês não perderem nada porque todos os dias tem notícias do futebol brasileiro aqui no canal. E para dar início às notícias de Reforços, vamos falar de quem já chegou. Indicado por Crespo, o argentino Rigoni foi apresentado no São Paulo. Homem argentino Emiliano Rigoni foi apresentado no São Paulo na segunda-feira, dia 31. Na coletiva de imprensa, o jogador de 28 anos destacou os motivos de ter aceitado jogar no Tricolor. Com a convocação para a seleção argentina, Rigoni estava no Elche da Espanha. Ele reencontra membros da comissão técnica de Hernan Crespo, além do Meia Benítez, depois de trabalharem juntos no Independente há alguns anos. Foi um conjunto de tudo. Um clube tão grande sempre desperta o sonho de jogar. E há coincidência de ter um corpo técnico do Independente e do Benítez estar aqui. Não foi difícil tomar a decisão. Estou muito contente em estar num clube como o São Paulo. E ter um técnico com a trajetória de Hernan foi importante. Já sei muito bem como trabalho. Benítez é um grande amigo meu, contou Rigoni. Ele foi inclusive uma indicação direta do técnico Crespo. E além do Rigoni, outro reforço também chegou no CT de Cotia. O São Paulo apresentou o atacante Facundo Milã. E ele falou que é um sonho vestir a camisa do São Paulo. Facundo Milã, centroavante uruguaio e novo reforço do São Paulo, foi apresentado no domingo. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o jogador de 20 anos vestiu a camisa Tricolor, ainda sem número definido, e falou sobre o sonho realizado. A camisa é linda. Na verdade, é sonhada. Eu imaginava que fosse lindo o São Paulo. E a verdade é que para mim é um sonho estar aqui, disse Facundo Milã. Tratado como uma promessa do futebol uruguai pela diretoria, Milã chega ao São Paulo sem custos e em fim de contrato. Na última temporada fez nove jogos e marcou três gols. O Tricolor pagará uma compensação ao defensor se decidir ficar com o atacante após 2022. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos dois reforços do São Paulo, o Rigoni e o Facundo Milã. Agora vamos falar de prováveis reforços do São Paulo. Reserva no Galo, Eduardo Sacha foi procurado recentemente por Bahia Fluminense e São Paulo. Reserva no Galo de Cuca, o meio atacante Eduardo Sacha foi procurado nos últimos dias por Bahia Fluminense e São Paulo. O jogador ainda se encontra bem valorizado no mercado e por isso está aqui despertando o interesse de clubes da Série A. As primeiras sondagens foram de uma proposta por empréstimo até o fim do ano, com a opção de compra fixada. Eduardo Sacha tem contrato com o Galo até junho de 2024, mas vem sofrendo com a concorrência e é considerado reserva do time comandado pelo técnico Cuca. Atualmente o técnico tem além do meio atacante para o ataque, Savarino, Hulk, Marrone, Keno, Eduardo Vargas, Savinho e Caleb. Ou seja, o setor vem tendo forte ocorrência no elenco do Galo. Além dos três clubes da Série A, Deportivo Irapuato do México, também teria sondado Eduardo Sacha, que não descarta se aventurar no futebol mexicano, mas está priorizando o momento de permanecer no Brasil. Oficialmente, procurada diretoria atleticana, não tem confirmado negociações envolvendo o meio atacante de 29 anos, mas os bastidores, os contatos recentes são confirmados. Existe sim a possibilidade de saída do atleta. Então, comenta aqui embaixo para você, que é docedor do Tricolor, se vale a pena investir na contratação do Eduardo Sacha, que atualmente é reserva no Atlético Mineiro. E agora vamos falar de dois jogadores que recentemente deram o que falar nas redes sociais, tendo seus nomes ligados ao São Paulo. Porém, o presidente respondeu sobre o boato envolvendo o Javier Pastore. Uma notícia vinda da Itália animou o fim de semana de muitos são paulinos. Por lá, especulava-se com o Tricolor, que estarei de olho em Javier Pastore, o meio atacante argentino da Roma, mas a empolgação parece ter sido em vão. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, falou o seguinte, esquece, não tem nada. De fato, imaginar o ex-jogador do PSG no Morumbi parece irreal. Primeiro por causa de seu salário de 4,5 milhões de euros por temporada, ou praticamente 2,4 milhões por mês. O jogador mais bem pago do São Paulo é Daniel Alves, que ganha 1,5 milhões por mês. Mas existem outros problemas. Pastore tem contrato com a Roma até junho de 2023 e vai aguardar pela posição de José Mourinho, contratado recentemente, para saber se está ou não nos planos. O Aldo Raio do Catar e o Atlanta United dos Estados Unidos já declararam o interesse no argentino. E então, o que tudo indica, Javier Pastore não passa ou de uma especulação e dificilmente ele vai jogar no São Paulo. E outro nome que também foi especulado foi do experiente Fernando Torres. Exatamente. Um dos maiores nomes da história do Atlético de Madrid, Fernando Torres anunciou que voltará a jogar futebol e prometeu revelar seu novo clube recentemente. Foi o suficiente para que nas redes sociais começassem a especular que Fernando Torres jogará no São Paulo. Os boatos dão conta de que o central homem de 37 anos seria amigo pessoal de Hernan Crespo, que o teria indicado aos dirigentes. O tricolor não esconde que busca um atacante em referência, mas duas fontes são paulinas asseguraram e Fernando Torres nunca esteve nos planos. Nem discutimos essa possibilidade, não vamos contratá-lo. Asegurou um dirigente são paulino em contato com o blog. Fernando Torres não joga desde agosto de 2019, quando deixou o Sagan Tosu do Japão e anunciou sua aposentadoria, mas o espanhol mudou de ideia e escreveu o seguinte no Twitter. Só entendo a vida de uma forma, jogando. Por isso, decidi voltar. Então, o que tudo indica é mais uma especulação. O Fernando Torres dificilmente vai jogar no São Paulo. Mas se o Pastore e o Fernando Torres não podem vir, quem pode vir? O atacante argentino, Germán Cano. Casares expõe um desejo por novo atacante e Cano é especulado no São Paulo. Casares confessou seu desejo de contratar mais um centroavante. Em entrevista coletiva, o presidente não descartou novas chegadas e revelou que alguns homens já estão no paro do São Paulo, que estão de olho no mercado de transferências. Um centroavante poderá até vir. Quem sabe o sócio torcedor arrebente o faturamento. Podemos pensar. Mas não posso fazer nada além do orçamento. Se o sócio torcedor for um parceiro principal, teremos facilidade maior para tentar realizar mais uma contratação. Já temos o Pago. Temos outros atacantes. Mas trazer mais um reforço para o São Paulo seria bom. No início do ano passado, Germán Cano chegou ao futebol brasileiro e desde então vem sendo um dos principais jogadores do país. O atacante do Vasco desde então soma 31 gols em 62 jogos e que tem uma média representante a um gol a cada dois jogos. Apesar do Vasco terminar do Brasileirão sendo rebaixado pela quarta vez seguida, Cano terminou a competição em alta com 14 gols marcados. Apenas quatro a menos, os hasteiros máximos Claudinho e Luciano. Mesmo com a queda do Vasco para a Série B, o hasteiro permaneceu na equipe e nesta temporada segue com seu falho de gol apurado, tendo sete gols em 11 partidas. Isso fez com que o jogador voltasse a entrar no radar de um velho interessado, o São Paulo. De acordo com o torcedores.com, o Tricolor novamente tem interesse em tirá-lo de São Januário para superar a ausência de Brenner, que deixou a equipe ao fim da última temporada. Antes de chegar no Vasco, Cano passou ainda por Lanús, Tchacharita Juniors, Colom, Deportivo Pereira, Nacional, Leão, Pachuca, Independente Medellín. E então comenta aqui embaixo para você, que é torcedor do Tricolor, se vale a pena investir na contratação do atacante Germán Cano, na minha opinião, seria uma excelente contratação e voltaria a fazer uma dupla com o Martim Beniz, os dois jogaram no Vasco aí na temporada passada. E então essas foram as últimas notícias de mercado da bola relacionadas ao São Paulo. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nada, porque todos os dias tem notícias do futebol brasileiro aqui para vocês. Então vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri